Música Tudo importa essa beleza O Nordeste se modernizou, mas a natureza não perdeu seus aspectos belos e originais, tão comuns nos seus dez estados, como os coqueiros da costa ou os carnaubais do interior do estado do Piauí. Música Tudo em volta é só beleza, céu de abril e a mate em flor, mas a som preto, o cego do isóio, não vendo a luz ai. E não foi suprimida a poesia de recantos, como o da Lagoa Mundau, em Maceió. O cego do isóio, não vendo a luz ai, canta de dor. As cidades são aprazíveis. Natal, da carne de sol e da panelada. Fortaleza, capital do saboroso caju. Recife, com suas pontes, dando-lhe feição própria. Música Salvador, onde os contrastes se harmonizam. Música Uma rede de hotéis em todas as cidades, bem localizados e confortáveis, aguarda os turistas. Música Sua arquitetura e decorações obedecem aos mais variados estilos. Música 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 Música